Diretamente dos campos lusitanos, esta pérola quente que encanta o céu da boca. Uma salva de palmas para a Ginja! Olá! Oi filha, o que é isso? A mechila de sarampo! Aí está parecendo uma espinha, Abel! Olha para cá mesmo! Tomate, aqui ó! Olha para cá, para a doença! Vai estar aqui, família! Tchau, tchau, tchau! Aqui para a família! E agora chegou o momento de abençoarmos a bela coroa de rubis da rainha Dona Leonor de Aviz. Ah, que beleza! Olá! Salva de palmas! Ah, boa hora! A minha aula de artesanato é mais animada que isso, gente! E declaro que está oficialmente aberta a 6ª edição do Festival da Ginja de Óbidos. Já pode beber? Sim, sim, a degustação está aberta. Está muito engraçada! Olha para cá, para o papai! Aí, me dá esse negócio aí que eu quero experimentar! Bola de assoprão! Abel, vai acampar, já engoliu a barraca? Pô, se jogar na água, boia, hein! Está com vergonha, ela está na conta do negócio, ó! O ketchup! Se jogar na água, boia, hein! Esse tomate tem estratos, hein! Ô, filho! Se jogar na água, boia, hein! Fica com vergonha não, ó! Rir para a gente aqui! Se jogar na água, boia! É, Sandrão, já entendi! Ah, não bateu, não! Vou para lá e experimentar outra, mais forte! Roda, 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 roda! Bumerangue, bumerangue! Mexe, mexe! Ah, parceiro! É o molho de tomate e macarrão! Bel! Bel! Manda um beijo aqui, para a família! Pensei que fosse mais forte, viu! Eu fiquei o dia todo esperando para eu experimentar e aí parece um suquinho! É, doce! Ah, mas gostou! Gostei, me dá um terceiro aí! Claro! Para reforçar! É bem cheinho! Veja lá! Sabe quem me lembra? Liga! Quentão! Você viu o Quentão? Não, não conheço o Quentão! Ah, não conheço o Quentão? Quentão, ele sobe, que é uma beleza, sabe? Chega até a sua! Ui, que delícia! Não há também? Não há cá, não! Não há cá? Não! Ah, que pena! Aqui é tudo de eval! Quer outro? É outro, é para testar! Não sente firmeza ainda, vai! Agora aqui é bom! Ah! Hum, deixa mais delícia! Ui! Ai, genipapo! Você experimentou genipapo? Não! Não conhece genipapo? Não! Diga! Genipapo é um perigo! Ai, Deus! Não, este é mais levezinho! Mas não bateu ainda! Ai, beba outro! Dê cá, tratamos já disso! Oi, bem cheinho! Veja lá! Santo! Foi desta? Bateu? Tá começando! Ah, tá a crescer agora! Quer outro? Eu tô bem ridícula com essa roupa, né? Não, não estás nada ridícula, prometo! Aliás, tu és a mais doce ginja de Portugal! Pra saber se é doce, tem que provar, né? Ô, 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 ô! Vai provar o quê? Garoto, eu tô aqui, respeita teu pai, que é isso? Quero papo com você! Você ficou rindo de mim vestida de ginja? Não quero falar com você também agora! Não quer falar comigo não, ginja? Coisa mais fofinha, a gijona do papai, bobinha, vem aqui com o papai, mamãe! Opa, opa! Opa, opa! Pai, olha o que você fez! Vocês vão ter que pagar por isto! Vocês vão ter que pagar por isto! Vocês vão ter uma camada de malucos à vossa família! Opa! Qual é, Alex? Maluco não! Se quebrou, a gente conserta! Relax, people, relax! Ó, ó! A coroa tá intacta! Tá aqui, ó! Com todos os rubis aqui! Eu, hein! Preservada! Sim, parece que está tudo bem! Ah, não! Isto é uma joia medieval! É uma peça muito valiosa! Ah, não! Peraí, peraí! Que agora eu vou falar também! Calma aí! Sabe qual o valor pra mim desse cacareco velho que tu tá na mão aí? Nenhum! U! 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 U pra vocês! Não tem medo de vaia, não! Sabe pra mim o que é joia? Sabe o que é a verdadeira joia da vida? É isso aqui, ó! Família! Isso aqui vale marquio ouro, prata, bronze, tudo junto! É quem tá contigo, do teu lado, te protegendo! Tá ali, ó! Colando teu dente! É! Hein? É isso aqui! Tá bom? Isso aí pra mim, ó! Não vale nada! Isso é o que é o mais importante! E mais uma coisa, não quebra nunca! Lá porou, pai! Nada como ser aplaudido na Europa! Obrigado, povo de Óbidos! Pô, tu fala muito bem, irmão! Parece político! Pô, político? Achei que tu ia falar rei! Fala que eu sou político, pô! A gente podia ralar agora, né, gente? Vai escurecer, tem que pegar a estrada ainda, né? Eu vou catar mamis, encontro vocês na van! Não, não! 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 Não, não! Vocês vão estourar a gente, óbvio! Estourar a gente, né? Não, não deixa a gente enganar! Não, não deixa a gente enganar! Não, não! Não, não deixa a gente enganar! Não, não! Não, não! Vai matar a gente, não! Não, não! Prêmio agindo! Aí você pega e bate no liquidificador, entendeu? Sim! E põe no saquinho! No saquinho você abre assim, soprando, assim, ó! É, mano, pode babar! Não vou babar! Mami! Vamos partir? Não, ainda é cedo! É meu filho! Olha lá! Olha o seguinte, ó! Eu tô ensinando essa moça aqui a fazer geladinho de ginja! É fritada! É, olha! Diga! Acredita em mim! Vende mais que água! Vou fazer! Mami, aqui não existe geladinho! Ah, mas deve existir com outro nome, né? Sei lá, sacolé, chup-chup! Chup-chup tem no mundo todo! Mami, olha a fila atrás da senhora! Não tem mal! Não tem mal! Não tem mal! Pode ficar! Quer outro? Eu quero de uma vez uma garrafa!